Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Polícia investiga se mulher mandou matar a PM Juliana em Paraisópolis. Paraisópolis. Policial pode ter sido executada com tiro na nuca após ficar quatro dias refém de bandidos. Polícia civil investiga se uma mulher responsável pela disciplina envolvendo mulheres na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, tenha sido mandante da morte da soldado da PM Juliana Duarte dos Santos. A mulher atuaria no tráfico da região. O corpo da policial foi encontrado dentro do porta-malas de um carro na noite desta segunda-feira, 6, e enterrado na tarde desta terça-feira, 7. O corpo de Juliana estava no porta-malas de um carro abandonado no bairro de Jurubatuba, zona sul da capital, a oito quilômetros da favela de Paraisópolis. A chave ficou no contato. Peritos que estiveram na cena do crime encontraram indícios de que Juliana foi executada no porta-malas do carro, com um tiro na cabeça. Dentro do porta-malas, eles encontraram uma bala de uma pistola calibre, 40, o mesmo calibre da arma usada pela policial. Exames feitos no corpo da soldado indicam ainda que ela morreu na madrugada de segunda-feira, o que leva a policial a acreditar que Juliana passou quatro dias refém dos criminosos. Juliana tinha sido vista pela última vez, na madrugada de quinta-feira, 2, em um bar na favela de Paraisópolis. Ela estava de férias. Testemunhas contaram que alguém reclamou que o celular tinha sumido e que Juliana sacou a arma e avisou que era policial. Logo depois, quatro homens encapuzados chegaram e levaram a policial. As testemunhas também ouviram tiros. Ao examinar o corpo de Juliana, os médicos do IAM e ele encontraram dois ferimentos à bala na altura da virilha. A família, no entanto, acha estranha a história sobre o celular. O policial já é preparado. Ela jamais, eu acho que jamais ia chegar e falar eu sou policial, se apresentar como policial. É uma história que tá muito embaraçosa, diz uma tia da policial. Vazam fotos do corpo de Juliana e a sociedade entristece. Muitos casos são explorados por muitos sites sensacionalistas e isso incomoda bastante a sociedade. Nesta manhã vazam fotos em sites piratas recheadas de vírus com mensagem mentirosa, aterrorizando muito mais os familiares que já está com uma dor enorme. Entenda o caso. Polícia de São Paulo acha corpo de PM desaparecido em Paraisópolis. Corpo estava dentro de carro abandonado na zona sul da capital paulista. Corpo da policial militar Juliana e do Santos Duarte está sendo velado na manhã desta terça-feira, 7, no cemitério municipal Cemitério Vila Euclides, no centro de São Bernardo do Campo, na região do ABC. O corpo chegou por volta das 7h20 ao local e a cerimônia deve ocorrer até às 14h. O enterro irá ocorrer no cemitério Vila Carminha, cerca de 6 km do local do velório, em São Bernardo. O horário não foi informado. Os familiares estão muito abalados. Juliana, que tinha 27 anos, desapareceu na semana passada na comunidade de Paraisópolis, também na zona sul. O corpo da policial foi encontrado dentro do porta-malas de um carro, por volta das 19h50 desta segunda-feira, 6, na rua Cristalino Rolim de Freitas, no bairro Campo Grande, na zona sul de São Paulo. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal e a ML, central e foi reconhecido pelos familiares da vítima. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.